Música Alô pessoal, alô turminha bonita Alô gente bonita que acompanha o canal Senuquia do Recante, que estamos aqui no bar Biaquite Biaquite, Biaquite Gravando a partida entre O que é o nome dele? Ele, Alessandro e João Alessandro e João, hein Aqui do Biaquite Cantazão, mas foi o canal Senuquia do Recante Hoje eu compro a partida desse canal Estamos juntos gente Gente bonita, gente amiga, que custo das canais Olha lá para fora como matou Meu Deus Como é perigoso Uma música bonita, música boa Alessandro e João Alessandro e João no jogo Alessandro e João Jogando aqui para o canal Senuquia do Recanto Alessandro e João Olha, para que ele continua, hein Tá bom Alessandro e João Alessandro e João Olha lá, o que ele vai cantar Aqui lá Olha ela Olha, olha, olha Vamos Qual? E aí Quanto? 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 É o canal Acabou o jogo Acabou o jogo Quem ganhou? O jogo ganhou O jogo ganhou O jogo ganhou Opa